Bem, meu nome é Jardel e devido a galera ter pedido pra gente ter gravado essa música, o pessoal gostou demais da música de dois em dois, como você vê no título desse vídeo, eu vou gravar pra vocês como você pode tocar ela e tal, e se possível for, você grava um vídeo de você cantando com as crianças da sua igreja, cantando com o pessoal aí e manda pra gente, manda pra gente, vai ser uma alegria imensa, realmente essa música ela foi pensada realmente pra alegrar as crianças, pra poder ensinar as crianças um conceito precioso que eu tenho a convicção que vai vencer só a vida delas, então é muito simples, essa canção, ela tem três notas, no caso seria Mi maior, Lá e Si com sétimo, ok? E a levada é uma levada em caldo, tá? A levada seria isso aqui, ó. Só que um pouquinho mais rápido, assim, ó. Tá certo? Então fica comigo e acompanha até o final, vai ficar assim. De dois em dois De dois em dois De dois em dois Dois em dois De braços dados Contigo amigo Pelo caminho Sem tudo a Jesus De braços dados Contigo amigo Pelo caminho Sem tudo a Jesus Encontro amigo Não deve perdê-lo, não Na hora da angústia Na hora da angústia Ele torna-se o irmão Jesus é o bom amigo Que o nosso se reentregou Vamos viver juntinhos Espalhar o seu amor De dois em dois De dois em dois Dois em dois De dois em dois De braços dados Contigo amigo Pelo caminho Segundo a Jesus E de braços dados Contigo amigo Pelo caminho Segundo a Jesus Quem encontra amigo Não deve perdê-lo, não Na hora da angústia Ele torna-se o irmão Jesus é o bom amigo Que o nosso se reentregou Vamos viver juntinhos Espalhar o seu amor De dois em dois 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 É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa seu like Escreve aqui nos comentários Vou deixar a letra também na descrição desse vídeo E espero que seja a benção pra você Pra sua igreja Pra suas crianças Use realmente aí E se você um dia tiver interesse Em poder propagar mais nosso trabalho Faça isso Compartilhe com seus amigos Em nome de Jesus Deus abençoe Até mais